O medidor de umidade N1400 é uma das tecnologias do sistema de medição de biomassa SMB300 da control. Com o N1400 é possível a visualização e a transmissão instantânea da umidade do sólido, aumentando a eficiência energética da combustão. A umidade do material é medida de forma segura e com precisão pelo sistema óptico, usando o método de ondas próximas ao infravermelho. Um analisador fotométrico mede as vibrações das moléculas de água, analisando o comprimento da onda e determinando a umidade instantânea do material. Através do painel de controle, os indicadores de umidade são mostrados de forma clara e de fácil interpretação. O software aplicado no controle e calibração tem base nos conceitos de manutenção preditiva. O controle da umidade pode ser feito em diversos tipos de materiais sólidos, como biomassa, milho, soja, grãos em geral e argila. Todos os componentes são fabricados com materiais robustos, resistentes ao tempo e desenvolvidos para durar. Quem escolhe o N1400 também tem a vantagem de instalação simplificada, com baixa intervenção mecânica. O sistema ainda conta com baixo custo de manutenção e componentes certificados e testados, com garantia de um ano estendível até três anos. Toda assistência técnica é realizada por especialistas control, com mais de dez anos de experiência em combustão industrial. Medidor de umidade N1400, mais uma inovação control, transformando sua eficiência energética. Control, tecnologia em combustão.